O que é isso? É isso que eu tenho que fazer Como que é isso? Fiz chocos, fiz chocos Fiz chocos, que eu não quero ir agora O que é isso? Apreparei tudo para dar a sua voz Vamos para lá Beleza Vamos para a minha vida Patear Não é não É pra donde? Tchau sides Marhoc, malha Eric, vai dar a sua Kool. Eric, vai dar a sua Kool. É o que você está vendo? Não vou ficar. Bem, gostei dos jardins de Simona, Esther e eu. O que você acha? O que você acha? Chefka Magdalena Davidova E aí, olha, vamos comporre disco Chefka Magdalena Davidova Ah, meu Deus, não é que eu não soube Disco, Ivan, não é que eu não soube Disco, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou E o disco? Não, eu não vou dizer disco Não é romântica, romântica É romântica, faz disco E o disco? Ivan, Ivan A cada uma porfais, você não quer dizer Você não quer dizer Você não quer dizer Eu não vou, eu posso Eu me mexo com o vídeo Eu não vou, eu falo O que é isso? Tchau, tchau, tchau Se inscreva no canal e se inscreva no streaming Não esqueça de fazer vídeo E aí Vamos ver Ficou Existe É bom Você está prontando? Você está prontando? Não tem nada mais! Vai virar o meu pai o meu pai e a 7! 1, 2, 1, 2! 1, 2, 2! 1, 2! 1, 2! 1, 2! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! Isso! Que barulho! Este é o rato que os palapé a rir, né? É sei que o mesmo que os palapé a rir, né? E é o rato que os palapé a rir, né? É saudável, né? Que barulho! Que barulho! Que barulho! Que barulho! E a sintonia da rir, né? Que barulho! Que barulho! Música Música Não, 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 não. Você está um pouco fantástico? Tudo bem, não sei. Estimando com a licença, não sei que você não ganha, mas não sei. Tudo bem? Estimando com você comprar o pássinho e eu vou para Milano, e ele ganha em você. Tudo bem? Você está superato e não faz o me hós. Vix. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Essa é a lei. Não vai. Não vai.